Olá seja bem-vindo ao The Black Show Quando você pensa sobre como é o universo Será que é possível que exista alienígena Nosso universo ou será que é só um boato Não sei A gente não pode estar sozinho Mas também a gente não pode ser os únicos A gente pode não estar na Terra Mas a gente pode estar em um lugar muito mais distante do que você imagina Pode ser que depois desse mundo exista outro mundo A curiosidade humana é curiosa para todos É possível que você não seja um ser humano tão normal Em comparado aos alienígenas É possível que a humanidade tenha esperança Sim ou não É possível que a gente viva daqui a 100 milhões de anos É possível que a gente esteja só criando coisas que não existem Será mesmo que os dinossauros existiram E existam para os ossos É possível Que existam alienígenas Sim ou não Deixo essa questão para você